Olá pessoal, me chamo Lucas Gomes, sou doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e neste momento irei apresentar o trabalho intitulado Análise Econômica do Trabalho na Fabrucação de Imóveis em uma novelaria de pequeno porte. Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar as condições de trabalho de trabalhadores de uma empresa de novelaria a partir de uma análise econômica do trabalho. Basicamente, foram realizadas seis etapas. A primeira foi a observação da organização do trabalho, como era realizado o processo produtivo através de fotos e vídeos. Foi realizada no setor de montagens, na fabricação de dois móveis, um móvel pequeno e um móvel grande. Análise da demanda, da tarefa e da atividade foram de dois funcionários, então foram verificadas se tinham atividades prescritas e quais eram realmente as atividades que eram realizadas. A quinta etapa foi o diagnóstico, foi fabricado três ferramentas. A primeira foi o questionário do Norte, para verificar desconforto aos seus musculares, na percepção dos trabalhadores. E a aplicação do OAS, para verificar quais posteiros eram mais repetidas durante a fabricação desses móveis. E o Rúlio e o Reba, para verificar e fazer análise dessas posturas. Por último, foram realizadas as proposições de desmelhorias. Como resultados, verificamos vários fatores de riscos. Primeiro, relacionar as atividades que realmente se realizavam, precisavam de forças, as movimentações e as diferentes posturas que eram realizadas. A utilização de algumas ferramentas também são fatores de riscos. Um outro aspecto foi a falta de gestão em SST, de saúde e segurança do trabalho, porque não havia nenhuma documentação sobre isso. A utilização de EPI não eram utilizadas. E, além disso, vários aspectos que precisam ser atendidos para as atualizações da NR01. No trabalho real, verificamos se a complexidade e o tamanho influenciam diretamente no ciclo de trabalho desses trabalhadores. Vários serviços extras eram realizados fora das atividades nesses processos produtivos. E que haviam algumas diferenças em relação ao móvel pequeno e ao móvel grande, mas também algumas similaridades, como as ferramentas utilizadas. Porém, as diferenças nessas fabricações eram muito relacionadas às movimentações, às posturas que eram realizadas e como esses processos diferenciavam. Por exemplo, o móvel grande demorava três vezes mais o tempo do móvel pequeno. O móvel pequeno era realizado em uma bancada e o móvel grande era realizado no chão. Então, isso influenciava diretamente nas posturas e posturas desconfortáveis. Já em relação às dores, o que verificamos foi principalmente dores no pescoço, na cervical, nos ombros e na parte das costas. Fomos verificados as dores mais fortes. Em relação ao oas, 14 posturas foram verificadas no móvel pequeno, sendo 5 delas as mais repetidas. E no móvel grande foram 13 posturas, sendo 6 delas as mais repetidas. A partir daí, aplicamos o rolo e o reba em relação a cada postura dessas e em diferentes momentos que essas posturas eram realizadas. Em relação ao móvel pequeno, 4 posturas foram as mais prejudiciais e tiveram como nível 3 de ação, tanto no rolo quanto no reba. Então, dando indício de que precisavam de mudanças, de ações corretivas para essas posturas. Verificamos nessas figuras, que mostram 4 posturas, nas três primeiras, a utilização de uma furadeira, em que era necessário um pouco de uso de força, em que o corpo também ficava inclinado. Então, a gente verifica a utilização do pescoço, do ombro, do punho, que pode trazer consequências a longo prazo. Na figura 3, a gente percebe o braço levantado acima do ombro, como também na figura 2. Já na figura 4, que é a posição PP42, verificamos que tanto o corpo quanto o pescoço ficam inclinados. E várias vezes, essa inclinação era necessária para pegar ferramentas. Já para o móvel grande, foram 5 posturas mais prejudiciais, com nível 4. Então, é necessário ações corretivas de maneira imediata. Para ser perceptível, as duas primeiras, a utilização de ferramentas, da furadeira também, que é necessária a utilização de força. Então, o punho e a mão eram bastante utilizados. Na figura 3, o agacho, precisava ficar agachado e aplicar força. E a 4 e 5, em que os braços ficavam acima do ombro, precisando utilizar a força e também a furadeira. Então, foram as posturas mais prejudiciais. A partir daí, o que verificamos com as recomendações? No ambiente de trabalho, uma limpeza no ambiente de trabalho, utilização de um depósito para as ferramentas e uma gestão de estoque. Em relação aos materiais, utilizar prateleiras e suportes para guardar esses materiais e reformar a mesa, a bancada onde é realizado o morro pequeno. E em relação ao saldo de segurança de trabalho, utilização de EPI, atualizações da norma, NR01 é realmente necessário. Ter uma rotatividade nas atividades e uma inspeção do mobiliário para a NR17. Então, era isso, pessoal. Agradeço pela atenção e fico à disposição por e-mail. Agradeço pela atenção e fico à disposição.